Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Pois é, foi de propósito, porque a gente vai corrigir as cores desse vídeo utilizando um Color Checker. Isso aqui na minha mão é um Color Checker, é um produto desenvolvido pela marca X-Rite e feito para correção de cores em vídeos. Também tem uma versão da mesma marca para correção de fotografias. Nesse caso aqui eu vou mostrar o para vídeo. Não é um produto destinado para designers gráficos, mas eu resolvi trazer esse produto aqui porque eu sei que tem muita gente que me segue, que trabalha com fotografia, trabalha com vídeo e também porque eu achei muito pouco material sobre esse produto aqui em português. Em inglês até se acha bastante, mas em português eu não achei nenhum que utilize exatamente esse produto aqui dessa marca. Então eu resolvi fazer esse tutorialzinho aqui ensinando como corrigir as cores dos vídeos. Como você viu aí, o vídeo está bem azulado, por quê? O balanço de branco da minha câmera está totalmente errado, né? Ele está em 2500 K e ele deveria estar, sei lá, 5800, não sei. A gente vai fazer essa regulagem aqui agora. O que é importante você ter em mente nesse momento? Eu estou usando uma Sony A6300. Como eu falei, o balanço de branco está errado. O vídeo que você está vendo aqui está do jeito que saiu da câmera, com esse balanço de branco errado, sem tratamento de imagem nenhum, mas a gente vai corrigir tudo isso. E antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do produto, né? Do que ele é feito, enfim. Me parece que ele é feito de um plástico, né? Quando eu via nos vídeos e tal, parecia que era um papel, mas não é. É um plástico, assim, bem resistente. Ele vem numa embalagem de papel, assim, de papelão, né? Depois que você abre, dá para você utilizar ele meio que como um... Opa! Como um estojo para você guardar ele aqui, assim, ó. Fica guardadinho, assim. Não é um produto barato, né? Deixa eu mostrar o outro lado aqui para vocês, ó. Aqui tem as cores e tons de cinza. E aqui só tem um branco que a gente vai usar para regular a câmera depois. Mas falando do preço desse produto aqui, não é um produto barato. Então, se você não vai trabalhar com foto ou vídeo, não precisa ter essa precisão de cores. É um produto que é dispensável para você. Acho que não tem nenhum motivo para você ter esse produto. Eu comprei ele recentemente, ele chegou no faz um mês. Então, assim, eu não sei utilizar ele 100%, tá? Mas eu te garanto que vai sair um resultado bem legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é regular o balanço de branco da câmera. Para a gente ter uma matriz muito boa, né? Para a gente ter já um vídeo que vai sair da câmera já quase que prontinho, assim. Com cores bem equilibradas. Se você pegar um vídeo como esse, azulado do jeito que está, já se perdeu as cores já. Provavelmente você vai ter muito trabalho para você fazer uma regulagem em um vídeo assim, né? Para corrigir as cores de um vídeo azulado, como está esse aqui. E eu acredito que você nem vai conseguir, porque já se perdeu nuances aqui. Não tem mais como voltar atrás. Nem com color checker. Eu acredito que não tem como você corrigir. Mas a gente corrigiu o balanço de branco da câmera, tudo certinho. Aí a gente depois vai usar o color checker para fazer os ajustes finos. E para a gente regular o balanço de branco da câmera, a gente vai usar essa parte aqui, ó. Por isso que ela é grandona, assim, né? Então a gente vai usar essa parte aqui como referência. Porque como que funciona o color checker? Na verdade ela é uma paleta de cores e de referência. Então aqui eu tenho minhas cores, que seriam as cores reais. E quando eu jogar esse vídeo lá no software, ele vai comparar essas cores com as cores que tem lá no software. E aí ele vai conseguir corrigir, né? Todo esse balanço de branco e as cores e fazer um ajuste bem fino, tá? Mas como eu já falei, por enquanto, vamos nos concentrar em regular a câmera. Eu vou mostrar como é feito isso aqui na Sony A6300. Claro que se você tiver Canon ou Nikon, o menu é um pouquinho diferente. Mas o princípio da setagem de balanço de branco é o mesmo. Bom, já estou aqui na câmera. Então eu vou aqui no menu onde eu ajusto, né? Onde eu seto o balanço de branco. Você pode ver que está com 2.500 kelvins. E aí eu vou vir aqui embaixo e escolher esse menuzinho aqui que é para setar, né? Sete. Aí eu vou colocar o meu color checker na frente da câmera aqui, ó. E vou clicar em sete. Vou colocar um pouquinho mais para trás. Ok. Olha como já mudou, né? Aí eu só aperto o botão, né? Perceba que o color checker tem que ficar no meio, né? Centralizado ali dentro dessa bolinha. Ele faz uma fotografia já com o balanço de branco regulado. Pode ver que ele deu 5.900 kelvins. E eu vou salvar, no caso aqui, no perfil 2. Beleza. Bem melhor, né? Olha como as cores já estão equilibradas, né? Já está um resultado legal. Apesar de tudo que você está vendo aqui não ser tratamento nenhum. Só regulamos o balanço de branco da câmera, né? E o que eu faço? Eu faço um takezinho, um pequeno trecho segurando isso aqui, ó. Desse jeito. Tem que tomar cuidado para o dedo não entrar na frente aqui, né? Então, segura aqui pelo cantinho aqui, assim, ó. Né? Onde está a luz, assim. Pode ser aqui do lado. Pode ser aqui. Pode ser aqui na frente, aqui, ó. Enfim. Onde está o seu objeto principal, né? Que você vai querer fazer a correção. No caso, sou eu, né? Então, vou deixar ele aqui. Depois você pode até se livrar dele, né? Colocar ele do ladinho aqui. E continuar gravando assim, normalmente. Tinha muita dificuldade de corrigir cores. Eu não sabia direito como fazer isso. Então, ficava lá me matando, lá nos gráficos e tal, né? Vendo os níveis de RGB para tentar equalizar. Mas, realmente, é bem difícil de fazer isso, assim, a olho, na mão. Para esse color checker, ele ajuda bastante. Vou mostrar aqui para vocês um produto que eu utilizava antes de ter o color checker, né? Esses cartõezinhos aqui que eu utilizava para fazer o balanço de branco. Funciona? É melhor que nada? É. Mas, assim, nem se compara ao color checker. O color checker me dá um balanço de branco para a câmera mais preciso. E lá, na hora de corrigir também, ele corrige os pequenos detalhes. Principalmente o tom de pele. O tom de pele é muito complicado. É difícil. E, se você tiver um color checker, você consegue fazer essa regulagem de uma forma mais refinada. Ele até tem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa a câmera focar aqui, ó. Essa parte aqui é de tons de pele, né? Então, que tem tons de pele, que tem, opa, tons de cinza, né? Inclusive, agora dá para vocês verem bem melhor o produto, né? Porque não está aquele azulado, né? Então, dá para vocês terem uma ideia aí bem melhor do produto. E, assim, claro, com a alta do dólar, o produto está mais caro ainda. Então, eu falei assim, eu penso. Se você não for um cineasta, se você não for um videomer, que o cara que produz vídeos, assim, profissionalmente. Isso aqui talvez seja besteira, né? Então, você vai pensar por que eu comprei isso aqui, sendo que eu não trabalho com vídeo. É, bom. Bom, eu faço vídeos aqui para o YouTube, né? Vocês sabem muito bem. E eu quero... E eu gosto de ter uma qualidade. Eu gosto de apresentar uma qualidade. Eu me sinto bem vendo vídeos bem feitos, sabe? Bem trabalhados, com uma boa edição, com uma boa gravação. E eu penso que as pessoas que me assistem também, né? Então, eu sempre invisto nisso, nesse vídeo. Então, para você ter uma ideia, a iluminação aqui, as coisas, é tudo colocadas, assim, para criar um material de qualidade para você que está assistindo. Eu acho que você que está assistindo aí, merece ter essa qualidade aqui. E eu espero que você goste, né? Esteja gostando, né? Dessas novidades, dessas mudanças que eu tenho feito aqui. De repente, se tiver muitos pedidos, eu faço um vídeo só mostrando o que eu uso aqui no dia a dia. Aliás, se você estiver gostando desse vídeo, dá uma força aí para mim, deixa um like aqui embaixo, clica no joinha. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrevido ainda. Eu tenho também o Instagram, lá também tem muito conteúdo, arroba Marcelo, que mora design, tá? E não esquece de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube te notifica quando eu lançar vídeos novos. Então, isso é muito importante aí para você que gosta aqui do conteúdo do canal. Bom, mas agora chega de enrolação. Vamos levar esse material lá para o Final Cut, que é o programa que eu utilizo. E apesar de eu estar usando o Final Cut Pro, né? Que é um produto da Apple, você pode utilizar qualquer tipo de editor de vídeo, desde que ele tenha as ferramentas para correção de cores. Que a maioria dos softwares de edição de vídeo tem. Então, Premiere, acho que Sony Vegas, DaVinci principalmente, né? Que trabalha com bastante foco em correção de cores. Vocês vão conseguir fazer algo parecido com o que eu estou fazendo aqui de forma muito fácil, de forma muito simples, porque eu não vou usar nenhuma ferramenta automática. Eu vou usar as ferramentas do próprio software, a gente vai fazer essa correção meio que na mão. Vocês vão ver que com o Color Checker isso fica muito fácil. Bom, pessoal, já estou com o meu vídeo aberto aqui no Final Cut Pro. E eu já selecionei o frame em que eu estou segurando o Color Checker aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer uma correção aqui detalhada das cores, tá? Como o meu balanço de branco já está muito bem balanceado, então... Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar o vídeo aqui em 200% de zoom. E eu vou selecionar essa parte coloridinha aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui o zoom. Para mostrar melhor aqui no vídeo, ó. Beleza? Eu vou fazer uma máscara aqui em volta. Deixa eu só pegar a máscara aqui. Lembrando que eu não sou um editor de vídeo super avançado, tá? Eu faço aqui minhas coisinhas aqui, mas... Vocês vão ver que não é nada... Nada muito avançado, não. Ó. Seleciono essas cores aqui. Beleza? Eu criei uma máscara e agora só tenho essas cores aqui no meu... Na minha área aqui, né? Aí eu vou ativar aqui os vídeos scopes, né? E vou colocar em vector scope. Isso aqui, a maioria dos programas de edição de vídeo tem, né? Então, perceba aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Que parece uma estrela aqui? Essas aqui são as cores correspondentes ao que tá aqui, ó. Né? Na... Na... No meu vídeo. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou tentar alinhar o máximo possível... Essas partes aqui, ó. Pro vídeo, né? É... Tipo... Aqui é o azul, né? Aqui corresponde ao azul, né? B é blue. Então, eu vou colocar isso aqui aqui, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Sabe? Alinhar. Só isso que eu vou fazer. Eu tenho que fazer isso. Aí, pra melhorar a visualização dessa estrelinha aqui, digamos, né? Eu vou aumentar a saturação, tá? Então, eu venho aqui, eu pego um color board. Já tinha aqui, né? Aumenta a saturação. Olha só. Você vê que o negócio vai... Chega mais perto aqui dos quadradinhos, né? Eu consigo ver melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vão conseguir ver, mas... Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele tá saindo aqui do meio e tá vindo pra cá. Tá vendo que ele tá meio desalinhadinho? É isso aqui que eu vou alinhar, ó. Isso aqui eu tenho que alinhar aqui, ó. Com red. Isso aqui eu tenho que alinhar aqui, então... Ó, tá vendo que aqui tá... Ó, perceba uma coisa. Já tá bom, né? Já não tá tão fora, né? Ó. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui é só dar aquele tapinha, né? Aí, eu vou utilizar o Hue Saturation. E vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Hue vs Hue. E aí, eu vou selecionar todas essas cores aqui, ó. E quando eu seleciono, ela já vem pro meu gráfico aqui do lado, ó. Seleciono as seis cores. E aí, eu só faço o ajuste agora. Pra deixar tudo alinhadinho, ó. Tá vendo que tá mexendo aqui, ó? Né? Mexer o Elan aqui, ó. Quer ver? Agora eu vou mexer o azul. Que eu acho que é esse aqui. Ó. Beleza. Magenta tá ok. Vermelho. Beleza. O azul tá ok. Beleza. Essa parte aqui, a gente já ajustou. Agora a gente vai ajustar o tom de pele. E aí, eu posso fazer o seguinte no tom de pele. Deixa eu desativar isso aqui. Eu vou... Voltar a máscara aqui, né? Deixa eu só ajustar aqui. E aí, eu seleciono essa parte do tom de pele. Só que agora eu posso tirar essa... Essa saturação exagerada aqui, né? Beleza. Vem aqui em... Hue Saturation novamente. Pega um tom de pele aqui, ó. Ativo o Video Scopes novamente. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. É alinhar... Vou mostrar aqui, ó. É alinhar isso aqui com essa linha aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui corresponde ao meu tom de pele. Você vê que tá bem dentro aqui, ó. Praticamente nem precisa de ajuste. Porque realmente o balanço de branco da câmera fez um excelente trabalho. Mas eu vou só dar essa alinhadinha aqui, ó. Tá vendo, ó. A gente pensa que não, mas isso aqui já faz muita diferença, ó. Como é que eu alinhei aqui, né? Beleza. Deixa eu desabilitar o Video Scopes aqui. Vou tirar a minha máscara. E agora eu vou selecionar a parte cinza. Vou fazer uma máscara aqui só na parte cinza, ó. Os tons de cinza, né? E aí eu vou abrir o Video Scopes aqui de novo. Eu vou ativar agora... O... O... O E-Form. Deixa eu ver qual que é o RGB. Overlay. Isso. Olha aqui, ó. Aqui é os meus níveis de preto. Aqui os meus tons médios. E aqui os meus tons altos, né? As minhas luzes altas. Então eu vou ajustar pra que o máximo fique em 100. E o mínimo chegue aqui perto de zero. Eu vou ativar o Colorboard aqui de novo. Vou tirar a saturação que eu tinha aumentado naquela hora, né? E eu vou selecionar a exposição. E aí, olha só, ó. Ajustei o preto aqui. Você viu que ele chegou aqui embaixo, ó. Aí é meio que uma questão de gosto também, né? Quem gosta de vídeo mais... Um pouco mais de contraste. Então eu tô fazendo um ajuste bem básico aqui, ó. Ajusto aqui no meio. E eu posso ajustar aqui em cima aqui também, ó. Então eu imagino que agora o vídeo já tenha ficado bem equilibrado, né? Já pronto praticamente. Deixa eu só desabilitar os videoscopes aqui. E agora eu vou desabilitar a máscara. Olha só como é que o meu vídeo ficou agora. Então, é... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que o vídeo tava. Ó, sem nenhuma... Sem nenhum ajuste de cor. Pera aí. Deixa eu tirar de uma vez, né? Ó, sem ajuste de cor. Com ajuste de cor. Aqui o vídeo cru, né? Sem... Sem tratamento nenhum. E aqui o vídeo com tratamento. É claro que eu posso... É... Mexer no contraste. De repente aqui, ó. Eu posso de repente... Opa! Peguei o errado aqui, ó. Eu posso... Ter mais contraste, né? Eu posso aumentar. De repente deixar o vídeo com mais contraste assim, ó. Também é uma opção. E a partir daqui... Eu vou fazendo... Os ajustes que eu... Achar interessante. Porque as cores já estão bem equilibradas, né? Principalmente o tom de pele, né? Que... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Opa! Ó, a pele é uma das coisas que mais muda. Aqui, ó. A gente tem uma pele que não tá... Uma cor muito legal. E aí, quando a gente vem aqui, ó. Já tem uma pele um pouco mais vívida, né? Mais interessante. Então, fazendo basicamente isso, você consegue... Fazer essa correção de cores. Então, pensa comigo. Olha como é que tava lá no nosso... Os nossos primeiros takes, né? Opa! Ó. Esse azul. E o resultado... É esse aqui, ó. Um vídeo bem equilibrado em cores. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Eu ainda quero fazer um outro vídeo desse aqui. Mas ao invés de vídeo, fazendo pra fotografia. Que também é muito interessante. Então, se você gostou, se eu te ajudei, deixa o seu joinha aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, arroba o Marcelo Kimura Design. Que lá tem conteúdo bem bacana também. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. E se eu te ajudei, claro, deixa um comentário aqui embaixo falando por que esse vídeo foi importante pra você. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau! 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 Tchau!